É claro que eu quero fazer tudo o que for possível para ajudar a prevenir os sinais de envelhecimento. Por isso, este próximo produto é um dos meus favoritos. É para aplicar na área do pescoço e do peito, uma vez que se torna particularmente fina à medida que lhe envelhecemos. E isto também se aplica aos homens. O creme para o colo da Skin Activator é um creme hidratante e revitalizante. Não gorduroso e de fácil absorção, que ajuda a minimizar as linhas finas e rugas, deixando a pele seduzemente suave e macia. É o máximo, podem acreditar. Como falámos antes, a pele faz a maior parte do seu trabalho de reparação durante a noite, enquanto dorme, à altura em que a renovação celular está no auge da atividade. Por isso, se as rugas e as linhas finas são uma preocupação por não experimentar o nosso magnificente creme regenerador de noite Skin Activator. A produção natural do colagênio é estimulada, apoiando assim a hidratação e nutrição da pele. Usado regularmente todas as noites, pode aumentar visivelmente a luminosidade e transparência da pele e ajudar a melhorar a sua firmeza. E por último, mas não menos importante, o creme para os lábios Skin Activator. Ando sempre com ele na carteira ou no bolso e para que esteja à mão em qualquer altura do dia. Este creme, super suave para os lábios, contém um fator protetor solar 15, nível de proteção médio, para ajudar a manter os lábios hidratados e protegidos, ao mesmo tempo que ajuda a reduzir as linhas finas. O que eu mais gosto neste produto é que contém uma subtil combinação de hortelã-pimenta, que deixa um sabor fantástico nos lábios. E é claro que também é indicado para homens. Sabes? Existem alguns resultados de testes realmente espantosos efetuados ao ingrediente ativo do Skin Activator, do complexo de glucosamina. Em apenas 4 semanas de uso regular, estudos revelam que se pode obter um aumento até 40% da suavidade da pele e de 23% na firmeza. Isso é extraordinário! E os estudos mostram que após 3 meses de uso regular, os resultados podem ser ainda mais impressionantes. Até 57% na melhoria da aparência de linhas finas e rugas. 55% na redução na profundidade das rugas. 51% na melhoria da hidratação da pele. E 45% na aumento da luminosidade e transparência da pele. Por isso, quer recuperar o seu aspecto jovem? Então, o Skin Activator da Herbalife é a linha de produtos de cuidados com a pele para si. Inicialmente comecei por usar apenas produtos de nutrição interior da Herbalife. Não querendo aventurar-me na nutrição exterior, pois tenho uma pele extremamente sensível e encontrar cremes adequados foi sempre uma tarefa muito complicada. Quando foi lançada a linha Nourifusion, decidi experimentar vitaminas para a pele, algo que a minha necessitava definitivamente. Nem quis acreditar quando comecei a ver os resultados. Decidi experimentar mais produtos, as máscaras de Nourifusion e o Skin Activator. A minha pele começou a ter uma textura mais homogénea, mais macia e melhorou imenso. Hoje em dia estou rendida a todos os produtos, começando pela linha Nourifusion, que acho fantástica, passando pela Radiante C e a minha favorita, a linha Skin Activator, que acho o máximo, porque veio de encontro às minhas necessidades e mesmo a calhar para a minha idade. Hoje em dia a minha pele tem um aspecto fantástico, sinto que resolvo necessidade em todos os aspectos. O Nourifusion e o Skin Activator são apenas alguns dos produtos incríveis que a Herbalife tem para lhe oferecer, para apoiar as suas necessidades de nutrição exterior e de cuidados pessoais. Esperamos que tenha ficado com uma ideia sobre estes produtos fabulosos que se encontram à sua disposição para personalizar a sua nutrição global. E não se esqueça de telefonar à pessoa que lhe deu este DVD. Ela pode analisar cada uma das suas escolhas e poderá apresentar-lhe a fantástica linha Radiante C e a linha de cuidados com o corpo e o cabelo. Herbal, aloe. Quando voltar ao menu principal do DVD, selecione, por favor, outra secção que seja do seu interesse ou que possa contribuir para o bem-estar da sua família. Nunca se sabe o que pode descobrir. Obrigado. 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 Obrigado.